Oi pessoal, hoje eu estou aqui no Shopping Vila Lobos que fica em São Paulo e olha que legal que tem atrás de mim é o mar de bolinhas da Dory é uma piscina de bolinhas gigante que tem 280 mil bolinhas e tem a temática do filme Procurando Dory eu achei o máximo agora a gente vai descer e a gente vai se divertir muito vamos lá? Olha que legal! o meu, a Dory gente é muito lindo, olha oi, eu sou a Dory 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 E aí, moçadinha, tudo bem? Eu vou esconder o cinema aqui, nessa piscina de bolinha. Na verdade é um mar de bolinha, 280 mil bolas, não é isso, Vídeo? E aí você vai procurar, tá bom? Vamos lá! É difícil! É difícil! É difícil! O que é isso? Cachei! Cadê? Aí sim! Agora é minha vez de condenar! Cachei! Pronto! Aí! Cachei! 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 Eu também! Um beijo monstruoso e eletrizante para todos vocês! Tchau e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!